Olhemos agora para outros destaques da atualidade internacional. As autoridades cipriotas interceptaram esta sexta-feira um homem armado com uma faca que tentava entrar num estádio onde estava o Papa Francisco. De acordo com o Fonte Policial, o homem de 43 anos não é natural do Chipre e há hipóteses de ter a faca apenas para uso pessoal. O suspeito está a ser interrogado. Na Dinamarca, um forte nevão forçou 25 funcionários e 6 clientes a passarem a noite numa loja IKEA em Alborg. Um estabelecimento de venda de brinquedos nas imediações também pediu abrigo à loja. O grupo jantou no refeitório e aproveitou o mobiliário de exposição para se acomodar. Vários pontos do norte da Dinamarca têm sido fortemente afetados pela neve, forçando também passageiros a pernoitar nos aeroportos.